O que mais precisamos nessa vida? Tu és nosso tesouro, Pai. Bem, levante a sua mão e diga glória a Deus. Quero ministrar essa canção. Quem aqui é livre para adorar ao Senhor? E essa canção eu quero ministrar com o meu CD. Todas as músicas do meu CD, que está sendo lançado pela gravadora Canção. A música livre tem tocado também na Rádio Vida. E essa música é apenas uma expressão. Foi inspirada em salmos. Quando o salmista disse, Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu não ouve o teu nome. Quem aqui quer ser totalmente livre? E essa canção onde eu tenho ministrado, onde eu tenho cantado, Deus tem me dado autoridade. E o que me faz continuar, a cada dia, ver o testemunho. Muitos jovens, muitas vidas estão sendo libertas. E que essa unção seja derramada hoje neste lugar. E que você possa decolar, voar bem alto, ainda este ano de 2012. Voar e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Diga assim, Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu ouve o teu nome. E é essa canção que eu vou ministrar. Amém? Amém? Não sei expressar o que está dentro de mim, sou uma criança. Não sei expressar o que eu ouve o teu nome. Amém? Pra expressar o meu amor por ti Quem ama Jesus, levanta a mão no céu Diga, Jesus, eu te amo Eu quero me libertar Sabe por quê? De tudo que me prende Pois eu quero voar Amarei, gritarei Eu te irei pro mundo vir Eu te amo Amarei, gritarei Eu te irei, eu te irei pro mundo vir Eu te amo Livre Eu quero ser livre Pra adorar A arte, Jesus Livre Eu quero ser livre Pra voar Até o teu encontro E atrair O teu olhar Tua glória Quero atrair a este lugar E atrair a glória de Deus pra este lugar Levanta a mão e diga Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor A palavra é só um pouco Sabe o quê? Pra expressar O meu amor Eu quero me libertar Sabe o quê? De tudo que me prende Pois eu quero voar Quem quer voar Nas asas do Espírito Santo Amarei, gritarei Eu te irei pro mundo vir Eu te amo Amarei, gritarei Eu te irei pro mundo vir Eu te amo Sabe por quê? Livre Eu quero ser livre Pra adorar Antes de Jesus Livre Eu quero ser livre Pra voar Até o teu encontro E extravi o teu olhar Livre Livre Sou em ti Livre Sou em ti Livre Sou em ti Quem é livre Em Jesus Enquanto a voz Diga Eu sou livre Em Jesus Livre Sou em ti Livre Sou em ti Livre Sou em ti Livre Eu quero ser livre Pra adorar A ti Jesus Livre Eu quero ser livre Pra voar Até o teu encontro Até o teu encontro Que entra em teu olhar Livre Você é Cadê os livres Aqui pra adorar? Pra adorar Pra adorar Pra adorar Pra adorar Pra adorar Levanta Levanta seu mão pro céu E diga o nome mais poderoso Que está acima de todo nome E diante desse nome Tua joelha Se o abertura A língua Confessa Que Ele é Jesus Que Ele é o Senhor E Ele está aqui hoje Quem crê que Ele está aqui hoje? Acima de todo nome O médico dos médicos aqui A cura neste lugar A libertação E diga Em ti Jesus 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 Obrigado.